Com o Renato, que é cadeirante, que trabalha na construção do AcondroBem, com o AcondroBem, com o AcondroBem, e que é cadeirante. E vai falar pra gente, Renato, é importante essas rampas de acesso a cadeirantes aqui? Sim, muito importante. Como que eu conseguiria atravessar a faixa e seguir na calçada se não tivesse a rampa? Precisaria de ajuda de alguém, né? Se tem alguém disponível pra auxiliar. Mas é muito importante pra a liberdade da pessoa, pra conseguir ir aos lugares, aos banheiros que tem acesso, tudo. Facilita a vida de vocês? Facilita muito, e muito. Você conseguiria imaginar você viver numa cidade sem rampa de acesso? Não, não tem como. Tem como. E tem que ter uma pessoa toda hora junto, né? Não tem como. O vereador Osmar Bertolucci, também que é do PMDB, é que participou efetivamente da reunião de hoje e nos chamou a atenção a Câmara cheia e um debate bem civilizado, né, vereador? É, quando os projetos são bons, né, que nem aquilo que o Roger falou, aquilo é um projeto que tem fundamento, então todo mundo é favorável. É uma coisa que vem bem, né, da comunidade, da pessoa, de portador de deficiência física, né? Então, é um debate bom, que todo mundo quer participar e todo mundo quer colaborar com ele. Nos chamou a atenção, além da beleza, né, que é gramado, do povo educado, civilizado, as faixas de trânsito, as rampas para deficientes. Mas mesmo assim, a população é muito exigente, ainda cobra mais, né, vereador? Inclusive de vocês aqui. Não, mas é que as rampas, elas têm o cordão ainda, tem que ser mais baixo. Ele está com 5 a 6 centímetros e quando você vem com o carrinho, uma pessoa pesada em cima, uma pessoa é fraca que está tocando o carrinho, você tem que dar uma embalada. Isso não pode, tem que chegar assim e subir suave. Então, a discussão não é ter ou não ter a rampa, é uma rampa de boa qualidade. De boa qualidade. Há a cobrança e mesmo em uma cidade de um povo evoluído, as cobranças ainda são maiores, né, vereador? Com certeza. Nós temos em gramado, a nossa população aqui é 35, 36 mil habitantes. Mas nós estamos em fim de semana, a população flutuante, que tem, às vezes, que chega a 70, 80 mil pessoas. Quando tem eventos grandes na cidade, a população dobra. Nos chamou também a atenção que a Câmara não funciona só aqui, ela vai até o cidadão em uma reunião itinerante. Há sessões descentralizadas e também há visita dos vereadores em vários bairros. A Câmara vai até os bairros e faz uma reunião. São sessões descentralizadas e também há fiscalização, onde o município põe verba, né, aí depois os vereadores vão fiscalizar para ver se essa verba está sendo aplicada corretamente naquelas entidades que o município dá verba e que a Câmara aprova. Obrigado. Obrigado.